Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo. E galera, uma das características da expansão do Shadowlands é que muitos dos tesouros e raros dos mapas precisam ser ativados. Não basta a gente chegar no local marcado e simplesmente clicar em alguma coisa. Na maioria das vezes você precisa realizar alguma ação para ativar a obtenção da recompensa. Isso ocorre em todas as 4 regiões de Shadowlands e inclusive existe uma conquista caso você encontre e ative todos os tesouros de um mapa, ou seja, os baús daquele mapa. No vídeo de hoje eu vou focar nos baús do bastião e vou atrás da conquista tesouros do bastião, mostrando para vocês como habilitar cada um deles. Bora lá! Galera, eu vou seguir a ordem da conquista, aliás eu deixei até a conquista aqui do lado direito, para a gente ir seguindo e completando ela. Então no caso, o primeiro tesouro que a gente precisa encontrar é o pergaminho das eras. O pergaminho das eras eu já cheguei a mostrar em um vídeo para vocês, então eu estou nesse ponto aqui, nesse localzinho aqui. As coordenadas se encontram aqui, eu vou deixar na descrição também. Esse aqui é simples, você vai vir aqui e vai lutear por Ianas, duas, vai vir até esse local aqui, vai deixar a primeira oferenda, vai correr para o segundo aqui. E já vai deixar a segunda oferenda. Feito isso, nós vamos ter essa linha de energia que vai sair dali. Só precisamos seguir, ela vai para aquele altar. E nesse local, galera, que a energia foi, vai estar o que a gente está procurando, que é o pergaminho das eras. Feito isso, o primeiro tesouro a gente já encontrou. Segundo tesouro, que é a véspera das virtudes, seguindo a nossa conquista, vai se encontrar nessas coordenadas aqui, 58 e 72. Nesse ponto do mapa, bem nesse pontinho aqui, pináculo da pureza. Aqui simplesmente chegar e clicar na véspera das virtudes, tá? Então vamos clicar aqui e pegar o sino quiriano. Feito isso, a gente já completou o segundo tesouro. Esse terceiro tesouro também é bem simples, galera. É só vir aqui nessas coordenadas 52, 86. Vou mostrar aqui no mapa para vocês, bem ao sul do bastião. No crisol do aspirante, aqui simplesmente você vai ver uma estátua, vai chegar aqui nos pés dela e lutear a tisana purificada, que é o nosso terceiro tesouro. Feito isso, já completamos a terceira parte. Esse próximo tesouro também é bem simples, que são as anotações do discípulo perdido. Só precisa vir até essas coordenadas aqui, que estão embaixo de mim, 59 e 62. Vou dar uma olhada aqui no mapa para vocês, bem nesse pontinho aqui do bastião. Nesse local, galera, vocês vão ver aqui os arredores e vão ver que bem ali, à frente, estão as anotações do discípulo. Simplesmente suba aqui e caia para pegar. Isso vai nos dar uma quest e tudo mais, a gente vai entregar. Mas feito isso, a gente já completou mais uma parte da conquista. Próximo tesouro, que é o arnês de domador de lariões, a gente vai encontrar dentro de uma cave. A entrada dela se encontra no 5543. Vou mostrar no mapa para vocês certinho onde é isso. Bem aqui, galera. Bem nesse ponto. Aqui você simplesmente vai entrar. O pessoal aqui está em uma pancadaria só. Tem bastante criatura hostil aqui. Você vai descer aqui pela direita. Pegar mais velocidade. E também à direita. Tem bastante criatura hostil. É bem possível que me ataque. Você vai encontrar aqui em cima da mesa o nosso tesouro. Então vamos pegar aqui que a gente já completa a próxima parte. Próximo tesouro, que é o equipamento roubado. Ele vai ficar nessas coordenadas aqui. 40, 49. Bem nesse ponto do mapa. Fácil de achar. Tranquilo. Simplesmente chega aqui. Vai ter umas criaturas que você vai precisar matar. Só clicar no baú e pegar o conteúdo dele. O próximo tesouro, que é a reserva abandonada. Inclusive, ela está marcada aqui no meu mapa. O baú. Reserva abandonada. A gente vai ter que entrar numa caverna secreta, galera. Que é essa aqui. A entrada dela se encontra no 46, 47. Vou mostrar para vocês. Nesse pontinho aqui, no repouso do herói. Próximo a ele. Aqui, galera. Nesse local do mapa. Você simplesmente vai entrar. Nesse arbusto. Aqui dentro vai ter umas criaturas hostis. A gente vai ter que matá-las. E está aqui a reserva abandonada. Então eu vou matar esses carinhas aqui. Utilizar a minha ult. A ult, né? Minha habilidade especial de Ardena. E vou lutear o nosso próximo tesouro. Feito isso, já completamos mais uma parte da conquista. Próximo tesouro. Que é a peça de construto experimental. É essa aqui, galera. Mas para que eu pegue ela, eu preciso do construto de ânima instável. Esse construto de ânima instável, você vai lutear aqui pela volta. Eu estou no 51-17. Vou mostrar para vocês aqui no mapa. Bem aqui na Forja Eterna. E esse item que a gente precisa, que é o construto de ânima instável. Ele pode se encontrar aqui na volta. Eu acho que eu vi um aqui. Pelo canto. Está bem aqui. Construto de ânima instável. A gente vai pegar ele. Cuidado que aqui tem bastante criatura hostil, tá? E vai voltar até o nosso tesouro. Como tem bastante gente aqui na volta matando. Até que está meio vazio. Feito isso, a gente clica aqui, ó. E pega o próximo tesouro que faltava. Para que a gente pegue o próximo tesouro, galera. Antes disso, a gente vai ter que formar um item. E aí vai ser a parte chata da coisa. Que é a flauta quiriana quebrada. Essa flauta, galera. Ela pode dropar de qualquer um desses carinhas aqui, ó. Serp. A Téria agitada. Só que o drop é muito baixo. É 0,8%. A gente vai voltar nesse local aqui, ó. 55-43. Nesse local dessa caverna. Vou até mostrar para vocês no mapa, ó. Vai ter diversos desses carinhas aqui. Então, para mim, galera. Levou em torno de 20 minutos farmando isso. Matando, matando, matando. Nenhum deles dá loot. No momento em que você... Apareceu um loot para você clicar de algum deles. Já é a flauta, tá? Porque nenhum deles dá nenhum loot para a gente. A não ser que a gente consiga esse drop. Então, para mim, levou 20 minutinhos. Espero que você tenha sorte e consiga um pouco antes. Mas, para que a gente vá lá no tesouro, tem que lootear a flauta que iria na quebrada primeiro. Após fazer isso, você vai vir até esse ponto do mapa, que é o 35-48. Fácil de encontrar. Vou mostrar para vocês, ó. Nesse ponto aqui. E aqui, galera, vai estar, ó. Bem o nosso tesouro aqui na Forja. Que é a ferramenta do Forja Ventos, tá? A gente vai poder clicar, porque a gente já tem a flauta que iria na quebrada. Então, é só clicar nele. E tá aqui. Flauta acendida. Contando para nós o próximo tesouro. Antes da gente seguir para o próximo tesouro, a gente vai ter que comprar um item. E esse item é vendido aqui pelo cobre no repouso do herói. Que é um local bem conhecido, você já deve ter passado por aqui mil vezes. Você tem que pegar o teleporte para parar aqui nessa plataforma. As coordenadas são essas. Aqui em cima, galera, você vai encontrar o cobre aqui servindo umas bebidas, uns drinks. Você vai clicar nele. E você vai comprar com ele o vinho do memorial. Então, compra o vinho do memorial. Ele diz assim, uma bebida alcoólica forte. Então, é tudo que a gente precisa para ir atrás agora do próximo tesouro. O tesouro em si, ele vai se encontrar no 5617. Você vai ter que cair aí de cima desse penhasco. Fica nesse ponto aqui, galera. Do mapa. Tá aqui o tesouro. Tá aqui o baú, que é a oferenda do memorial, que é o próximo tesouro que a gente precisa. Mas antes da gente abrir ele, lembra que a gente comprou o vinho? A gente vai vir até esse ponto aqui. Deixa eu dar uma nadadinha. E aqui você vai ver que tem dois carinhas. Nesse ponto aqui, galera, a gente vai ter nesse canto esquerdo, bandeja de bebidas. Com o nosso vinho na bag que a gente comprou, a gente vai clicar. Vai posicionar. E no momento que a gente faz isso, ele aqui, a comissária de honra, vai nos dar a chave para o baú. Então, aí é só voltar. Já com a chave na sua bag. Clicar. E pegar. A oferenda do memorial. Ó, legal. Tem até conduite. Enfim, pegamos. Mais um. E tamo aí quase finalizando a nossa conquista. Próximo tesouro. É bem legal, galera. Que é a dádiva de Agitia. Ela vai se iniciar aqui na chama de Agitia. E tá aqui as coordenadas. 39 e 54. Vou mostrar no mapa pra vocês. Fica próximo da entrada da chaga necrótica. Ó. Nesse ponto aqui. Presta bem atenção no que eu vou fazer pra não ter erro. Primeira coisa, você vai clicar na chama. Ele vai te dar ali um buff de 27 segundos. Feito isso, você vai correr aqui, ó, galera. Até o próximo. Que é esse aqui. Você tem que clicar nesse tempo, tá? Aqui, galera. Você vai dar um salto de fé, ó. Nesse caminho. Vai até a próxima. Vai habilitar essa aqui também. Vai ter outro, né? Outra ponte invisível pra gente passar, ó. Ó, que da hora. Então, vamos ir. Tudo isso tem que ocorrer durante o debuff, tá? Você não pode deixar aquele buff ali. Quer dizer, terminar. Então, aí você vai clicar aqui. E chegamos no baú. Feito isso, a dádiva de Agitia vai estar habilitada. Você só precisa clicar e pegar a sua recompensa. Então, mais uma, né? Pra nossa conquista. Esse tesouro se chama a dádiva de Vessifona. É outro baú, galera. Ele vai se encontrar aqui, ó. Nessas coordenadas 64 e 71. No mapa, isso vai se encontrar no Pináculo da Pureza. A gente sabe que esse é um local de difícil acesso, porque tem muita criatura elite. Eu cheguei até aqui sem ter que enfrentar ninguém, ó. Tá ali os caras, ó. Porque eu tô invisível mesmo. Pra que a gente abra esse baú que tá trancado, tudo que a gente tem que fazer é tocar um dos sinos. Toca o sino, tá? Mata o carinha e vem aqui pra debaixo da água. Você fica um tempinho aqui, ó. Se banhando. E aí você vai ver que vai aparecer um buff, ó. De dois minutos, prova de pureza. Durante esses dois minutos... Ó, eu quase não encostei na água, tá? Tem que encostar bem na água. Durante esses dois minutos, você vai poder abrir a dádiva de Vessifona. E pegar o nosso tesouro. Inclusive, nesse baú vem o mascote, que é o Pureza. Você vai ver que eu já peguei. Tô pegando o meu segundo. Pra ter acesso ao próximo tesouro, galera, a gente vai ter que vir até esse ponto aqui, no 6940. Que fica nesse local aqui do mapa, ó, galera. No Templo da Humildade. Aqui a gente vai encontrar o teleportador que a gente precisa. Então, vou clicar nele. Ele vai nos levar pra plataforma. E nessa plataforma, galera, vai ter o baú que é a dádiva de Kyrus. Eu vou mostrar pra vocês isso. Ó. O baú, ele já aparece no nosso mapa. Diz assim, a prova da humildade. Ao chegar aqui, ó, se aproximar. Ficar em cima desse... quase um círculo, né? Desse local aqui. Vai estar aqui a dádiva de Kyrus. Só que tá trancado. Pra que a gente consiga abrir, nesse local onde eu tô, eu vou até sair da forma feral. A gente tem que digitar barra, ajoelhar. No momento em que eu digito barra, ajoelhar, e eu realizo isso, ó. Eu ajoelho em frente ao baú. Eu vou receber um buffzinho. Prova de humildade. E durante esses dois minutos, eu vou poder abrir o baú, ó. Então, feito isso, eu consigo a dádiva de Kyrus. Nosso próximo tesouro, que é a dádiva de Tênios. Nós precisamos, primeiramente, chegar nesse baú. Então, isso vai ocorrer aqui no 41-23. Esse ponto aqui, meu povo. Aqui você vai ver que tem essa corrente de ar. Ela vai te levando pelas flores, ó. É tranquilo. Vá saltando de flor em flor. Cuida pra não cair. Se você cair, você vai simplesmente parar no local ali onde a gente começou. Então, você não vai morrer, viu? Tranquilo. Ó, eu teria que, no caso, ir pra essa flor aqui. Consegui. Vou seguindo em frente. A intenção é chegar o mais alto possível na plataforma, ó. Estamos conseguindo, galera. Tá tranquilinho até o momento. Às vezes dá uma bugadinha, você cai. Acontece, tá? Como eu falei, você vai começar de novo, tá? Ó. Vamos mais pra cima. No caso, eu vou cair aqui pra ficar safe, ó. Vou pro próximo. E aqui, ó. Vou até pular nessa, tá? Você ganha um slow fall pra não morrer? Ou até tem uma... Uma quest diária, ó. Aqui, galera, você vai encontrar o nosso tesouro. Só que não é tão simples assim. A gente vai ver que tá o baú aqui, mas a gente não pode clicar nele. O que a gente vai fazer? Você vai perceber que tem um teleporte aqui à frente. Vamos tomar esse teleporte. Nesse local, você vai ver que tem, né? Um incenso que é o incenso do conhecimento. No caso, a gente não vai clicar nesse incenso do conhecimento, tá? Nessa plataforma, o único incenso que a gente pode clicar, a gente não vai clicar. A gente vai seguir em frente. Após isso, a gente vai parar uma plataforma que vai ter o incenso da paciência. No caso, a gente vai clicar no incenso da paciência, viu? E aí vai seguir em frente. Aqui a gente vai ter o incenso da perspicácia. É um que a gente também não vai tocar. Então, eu vou passar reto e vou seguir em frente. Incenso do julgamento eu também não vou tocar. Então, eu vou seguir em frente. E aqui eu vou ter o incenso do conhecimento. Vocês veem que a gente tá dando volta, né? Eu vou clicar no incenso do conhecimento. Vou seguir em frente. Eu tô andando em círculos, né? Eu falo seguir em frente e poderia voltar, mas eu tô seguindo sempre. O próximo que a gente tem que tocar não é o da paciência. Já vou mostrar pra vocês. Seria o da perspicácia. Acho que é assim que tá em português. Tá aqui, é o da perspicácia. Vamos tocar ele. Vamos seguir aqui. Nesse aqui, galera, do julgamento, a gente vai perceber que apareceu um ânimo aqui, tá? A gente vai tocar nele. E ele vai nos levar pra um ponto em que tem um incenso do julgamento. No caso, a gente vai tocar esse incenso do julgamento. E vai voltar. Feito isso, a nossa intenção agora é voltar pro nosso baú, tá? Esse círculo que eu dei, você não precisa dar. Você pode voltar pra trás, tá? Eu fui andando sempre pra frente, mas a ordem dos que tem que clicar é essa aí que eu mostrei. Feito isso, a ordem, tá, galera? Caso você não tenha memorizado, é paciência, conhecimento, perspicácia. Pega a ânima e clica no do julgamento. Então a gente chega aqui na dádiva de tênios e pode abrir ela, ó. Finalizando, quase aí a nossa conquista, falta um só. Último tesouro, galera, e de longe o mais difícil. Você precisa pegar essa chama e levar até o baú. A chama fica no 324, na Cidadela da Leodade. Só que o lance é o seguinte, você tem que pegar... Ó, clica nessa libélula pra aumentar sua velocidade. Você tem que pegar essa chama sem agrar nenhuma criatura e sem tomar nenhum tipo de stun. Se não, você perde ela e você não abre o baú. Ó, esses stuns aqui você não pode levar. Não pode agrar esses caras aqui. Tem que passar bem entre esses malucos, meu Deus. Porque se agrar... E agrei, e agrei, e agrei, e agrei, e agrei, e agrei, e agrei. Eu não posso é ser atingido. Agrar pode, não pode é ser atingido. Não fui atingido. Ai, quase tomei o stun. Desviei. Aqui à direita, cuidado que tem um stun, ó. Deixa ele ocorrer primeiro. Vem. Sobe. Você tem que levar isso aqui até o lado do baúzinho ali, ó. Meu Deus, nem acredito que eu consegui. Clica aqui. E aí, se você fez isso, você passou por essa prova, galera. Então, finalmente, ó. Pegamos a nossa conquista. Tesouros do Bastião. Então, era isso, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo. Esse último aí não é nada fácil. Mas uma dica que eu posso dar é, na salinha ali do baú, é o que mais dá o respawn rápido das criaturas. Então, é muito frustrante porque você vai chegar ali e sempre que você chegar ali tem alguém ali que vai agrar e vai te atacar, não é? Então, a dica que eu dou é, deixa um amigo ali matando e agrando essas criaturas para quando você chegar com a tocha, é só ir direto ali e largar ela. Enfim, os próximos mapas eu vou trazer. Isso aqui foi pedido de inscrito. Então, eu vou sempre seguindo, não é? As dicas de vocês, os pedidos de vocês. Agradeço a presença de todos. Não esqueça de deixar seu comentário. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri